Alô, som, som, a, testando, alô, teste, som, testando, a, 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 alô, a gente morou e cresceu na mesma rua, som, a, a, testando, alô, 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 teste, ó pessoal, tô testando pra ver se vai dar certo, hein, alô, 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 teste, paguei baratinho, vamos ver, vou 30 minutinhos já, só pra ver, Alô, alô, alô